O que é o Ricardo Marques Ribeiro? 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 O grande prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às quatro da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. Oito pontos apenas separando os dois. E vale 25, uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correjo. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang sempre dá boas corridas na Malásia. E ela está cheia de alterações esse ano, está mais rápida. Olha, promete. Verdade, o asfalto todo novinho. Tem a questão da umidade, o piloto tem um desgaste monumental. Ano passado o Vettel ganhou, mas ganhou mesmo com todo mundo na pista, com o Ferrari. Espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. Quatro da manhã, de sábado para domingo. Você curtindo na bela do Mundial de Fórmula 1. Vai dar Palmeiras ou... Vai dar Hamilton ao Rosberg, ao fim das contas. Aí tenta o passe mais à frente. Já pode até bater para o gol. Fez a defesa. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Se apresenta como um pão. Boa possibilidade na cobrança de falta. Se vai lá para a cobrança de falta. Tem sempre uma boa jogada pelo alto. Experimentou e jogou sobre o gol. Para o goleiro. Ele recuou com o pé. Ganhou. Foi para a área. Bateu. Sabe de quem. Uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. Levantamento. Levantamento. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Então vai trabalhando. Dominando. Tentou a jogada. Fim de papo no primeiro tempo. Faz um excelente jogo até agora. 3 a 0. Bola rolando no segundo tempo. Agradecendo o empate. Bonito lance. Corta e joga para a lateral. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brahma 0. 0 de algo. Tudo de Brahma. Pela esquerda pode clarear para o chute. O grande prêmio da Malásia de Fórmula 1. De sábado para domingo. Às 4 da manhã. Pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo. Entre o Rosberg e o Hamilton. Oito pontos apenas. Separando os dois. E vale 25. Uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correja. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang. Sempre dá boas corridas na Malásia. E ela está cheia de alterações esse ano. Está mais rápida. Olha, promete. Verdade. O asfalto todo novinho. Tem a questão da umidade. O piloto tem um desgaste monumental. Ano passado o Vettel ganhou. Mas ganhou mesmo. Com todo mundo na pista. Com o Ferrari. Espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. 4 da manhã. De sábado para domingo. Você curtindo na Globo. Mundial de Fórmula 1. Vai dar Hamilton ou Rosberg. Ao fim das contas. Bateu e jogou para fora. 14 do segundo tempo. Domina na linha de fundo. O tempo é o cruzamento. Pé direito. Pé direito. Faz o levantamento. Aí o recuo lá para o goleiro. Chama a falta. E ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. A gente que joga entre a linha de defesa e a linha do meio campo. Ele era meio ofensivo. Ah, mas é um volante que sabe jogar. Marca aqueles espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola. Ele rouba o tempo e o passe. Levantamento. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sadia. Agora com 30% menos sódio. No momento em que apita Marielson Alves da Silva. Termina. Uma grande vitória. Uma grande vitória. No momento em que apita Marielson Alves da Silva. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma